Policiais militares fizeram o parto de uma mulher dentro de um carro ontem à noite. O maior absurdo é que a grávida estava em frente ao Hospital Santa Bárbara, que fica no Jardim Europa, em Goiânia. Segundo a polícia, eles tiveram que fazer o parto depois que funcionários do hospital se negaram a atender a paciente. Isso porque ela não tinha plano de saúde conveniado ao hospital. Ainda de acordo com a PM, o parto foi feito em poucos minutos e sem complicações. A criança, felizmente, nasceu saudável, foi levada com os pais para a maternidade Dona Iris, na Vila Redenção. O Hospital Santa Bárbara disse que não fez o atendimento porque não tem estrutura para fazer parto. E eles ainda dizem ter orientado o pai da criança a buscar uma maternidade mais próxima. O problema é que a criança não espera, gente. Quando está na hora de nascer, vai nascer, não tem outro jeito. E aí, como o hospital negou o atendimento, bebeu nasceu onde? Na porta, dentro de um carro. Isso também é omissão de socorro. Se o hospital não tinha estrutura para fazer o parto, imagina um carro. Os PMs, as PMs fizeram a parte delas, mas não precisariam ter feito isso se tivesse gente com um pouquinho mais de sentimento ali no hospital. Enquanto a saúde for tratada apenas como um negócio, a gente vai continuar vendo histórias assim, infelizmente.